A notícia de mais um macaco morto na Praça Tubal Vilela pegou de surpresa quem passa pela região central de Uberlândia. Nossa, não sabia, mesmo. Mais um preocupa a população. Ah, claro, por que que tá morrendo assim? Já morreu vários. O animal foi encontrado morto em cima da cobertura de um ponto de táxi que fica na praça. Não se sabe há quantos dias o macaco está no local. Seu Rosemir é quem viu o bicho ali. Eu tava montando a fachada ali do hotel, aí a gente olhou pra cá, né, pro lado das casinhas aqui do táxi, e viu o animal morto aqui em cima. Aí eu pedi um dos meninos que trabalham comigo pra descer e conferir se era um macaco morto. Geralmente os animais ficam nessas árvores próximas à praça. O macaco não é transmissor da febre amarela, é tão vítima quanto os humanos. A morte dele pode sinalizar a presença do mosquito, que transmite a doença naquela região. Porque se o macaco tá morrendo, o mosquito tá por perto, né, então vamos tomar vacina, pessoal. Eu acho que tem que ser investigado, porque a gente não sabe de quem é que ele morreu, né. E aqui bem na área central de Uberlândia, né, na Praça do Balvilela, onde milhares de pessoas passam todos os dias, imagina se aqui tem um mosquito transmissor, né, pode prejudicar muita gente.